É, o correio realmente não anda passando por aqui, afinal de contas as parcerias são poucas, o dinheiro acabou, né? Não vale mais a pena comprar mais livros assim compulsivamente, como eu comprava antes, porque a minha estante tá cheia. Então, hoje eu vou fazer uma vídeo-resenha. Emoção à parte, porque eu adoro gravar vídeo, vamos direto ao que interessa, que é o livro. A resenha de hoje é sobre O Código dos Cavaleiros, um livro do Leonardo Skabak, espero ter falado certinho o nome dele. Como vocês podem ver, tá super escuro, porque é de noite, eu cheguei tarde em casa, não deu pra aproveitar a luz do dia, mas vamos falar do livro, então. O personagem principal desse livro é o Lino, ele é filho de camponeses e o sonho dele é ser um cavaleiro. Ele sempre ouve histórias desses heróis que defendem os seus reinos, sempre com essa dignidade muito grande, essa valentia, e ele tem o sonho de ser como esses representantes. O que o Lino ainda não sabe no início dessa história, é que os cavaleiros não são bem aquilo que ele imagina. Então, o Lino, ele parte pra uma aventura e nesse caminho ele acaba conhecendo pessoas importantes na vida dele e que vão determinar o rumo dessa história. E também acaba descobrindo que os cavaleiros realmente não são nada daquilo que ele imaginava. O enredo principal desse livro, embora tenha um toque de humor, ele faz muita referência aos sonhos que o Lino tem nesse caso, mas eu acredito que é passar pro leitor que o sonho que nós temos nem sempre é da maneira como nós imaginamos. Ou seja, ao longo da nossa vida, a gente vai descobrindo que muito do que acontece está ligado a interesses políticos, por exemplo, a interesses econômicos, que a explicação nem sempre é que nós não conseguimos chegar ou nós não conseguimos conquistar determinada coisa, e coisa pode ser coisa material ou pode ser uma realização pessoal, um sentimento, porque nós fracassamos, mas porque existem muitos outros interesses que contribuíam pra que esse desejo, esse sonho não fosse realizado. O enredo principal trata especialmente disso. Como o Lino é um personagem jovem, os sentimentos deles são um pouco confusos. Ora é raiva, ora é admiração, ora é amor, ora é glória, ora volta pra raiva novamente. Então isso é muito fácil de você sentir se você pensar um pouco como personagem. Afinal de contas ele descobre que o maior sonho da vida dele não é nada daquilo que ele imaginava, mas mesmo assim ele quer seguir em frente, quer aprender o máximo que ele pode com as pessoas que ele conheceu. Por que que eu não vou falar desses personagens? Porque se eu contar desses personagens vai acabar sendo um spoiler muito grande, porque como é um livro curto, ele não vai dar muitos, muitos, muitos detalhes sobre a vida de cada um deles, ele vai ser mais focado nessa jornada do Lino, nesse caminho que ele escolheu seguir, que qualquer detalhe a mais que eu contar pode ser um spoiler. Como eu já falei, é um texto curto, então nós conhecemos um pouquinho da vida desses personagens principais, mas não profundamente. É um livro que tem um texto bem fácil de ser lido, mesmo assim eu acho que em determinados momentos ele poderia ter sido editado um pouquinho mais, ter sido limpo um pouquinho mais, porque a leitura ia fluir ainda melhor. Mas é um livro que se você gosta dessa mitologia de cavaleiros, dessa guerra entre reinos, dessas disputas políticas e também econômicas, que já existiam e sempre existiam, de certa forma, nas histórias de fantasia e também nas histórias de fantasia com cavaleiros, você vai gostar muito. Além de ser, claro, um autor nacional, como você sabe. Muitos de nós, blogueiros, sempre procuramos apoiar esses autores e quando a gente diz apoiar, não quer dizer falar bem e passar a mão na cabeça, quer dizer falar dos livros aqui pra vocês, apontar coisas que poderiam ser melhores pra que nas próximas edições ou nos próximos livros eles possam melhorar e possam conquistar ainda um público maior. Esse livro saiu pela editora Mutos, foi o primeiro livro publicado por essa editora. É uma capa bem interessante, mas eu acho que poderia ter sido trabalhado um pouco melhor o título do livro pra que ele ficasse mais destacado, porque como a capa é toda escura, ele acaba ficando um pouco discreto demais. Eu acho que título é uma coisa que tem que saltar aos olhos. A diagramação do livro é simples, foi as brancas, mas a diagramação facilita muito a leitura e a fonte também. Espero que foque um pouquinho aí, já que está escuro. Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Tem promoção desse livro no blog, vai estar aqui embaixo desse vídeo. Se você está assistindo pelo YouTube, clica no link do blog e vai lá e participa. Eu volto no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.